Palestra. Hoje eu vou falar sobre nossa pesquisa de novo estudo para inteligente artificial do once learning ao field short learning. O trabalho foi realizado por mim, o nosso grupo de Translab, junto com nossos alunos de inteligente artificial 2, no mês de semestre de 2022. Agradecer aos professores, professora Carla Coig, professor Marcelo Malota e direção do IE, para organizar neste evento de comemoração dos 60 anos da UNP. E também agradecer bastante aos servidores, estagiários, e estar apoiando neste evento. Vamos falar sobre introdução em método geral. Vamos falar sobre once learning e field short learning. E também nós vamos falar sobre experimentos de once learning com SOM, CNN, Siamessas, Yaro, Vision Transformer. Esse experimento foi realizado por mim e meus alunos de inteligente artificial. E depois nós vamos falar sobre as pesquisas de IEA do nosso laboratório, Translab do Departamento de Ciência e Computação, IE e UNP. E final nós fazemos considerações finais. Inicialmente, vamos fazer uma introdução de cenário geral da IEA. Desde 1958, o IEA já passou por mais de 60 anos. Naquela época teve um workshop para conceituar o IEA e criar um campo científico. Claro, hoje nós estamos comemorando a UNP também já há uns 60 anos. Para se tratar, o inteligente artificial, ele quer se tratar em diaria de conhecimento, passeando de simbólios lógicos. É uma parte de IEA. E a outra parte de IEA é a aprendizagem de máquina, proficiência e computação numérico. O desenvolvimento de IEA obteve realização notáveis nos últimos anos. O extraordinário sucesso do aprendizado profundo em processamento de linguagem natural, processamento de imagem e vídeo e internet das coisas, acelerou a civilização humana na era de IEA. Inicialmente, eu vou apresentar um relatório chamado AI Index de 2022. Foi realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Esse Index é uma iniciativa independente de Stanford Institute for Human Centered Artificial Inteligente. Ele é liderado pelo AI Index Steering Committee, O Grupo de Interdisciplinar e Especialista de Academia e da Indústria. O relatório anual reúne e testaria visualização dos dados de realização de inteligência artificial, permitindo que os tomadores de decisão tenham uma mídia significativa de avanço de IEA e maneira de responsáveis éticos com os seres humanos em mente. Este relatório destacou vários fatores. Eu vou listar um por um. O primeiro fator é que o investimento privado em IEA disparou realmente no último ano. Especialmente, o investimento privado em IEA em 2021 totalizou cerca de 93,5 bilhões de US dólares. Mais que duplo, o investimento privado total em 2020. Mas, por outro lado, os números de empresas recém-financiados continuam caindo. Isto aqui é outro fato. As empresas em 2019 têm mais de mil empresas. Aí depois chega em 2020, já caiu para 762 empresas. Aí depois, para 2021, está com 746 empresas. Mas essas empresas notáveis na pesquisa de inteligência artificial podem ser na figura Facebook, Apple, Google, Microsoft, IBM e assim por diante. E o segundo ponto é muito importante. Como nós podemos notar, em 2021, as publicações total é mais do que 331 papers. Só na inteligência artificial. Um outro fator destacou o China e Estados Unidos é de dominar as colaborações entre países que iam. e a China. Este figura mostrou, ele tem uma publicação conjuntos até 2,7 vezes de mais publicações entre Reino Unido e a China. Isto aqui é o segundo lugar. Nós podemos notar que a IEA realmente é muito desenvolvendo nos Estados Unidos e na China. Terceiro ponto é muito importante. É de que os modelos de linguagem são mais capazes do que nunca, mas também mais tendenciosos. Os grandes modelos de linguagem estão estabelecendo novos recordes de benchmark técnicos. Mas novos dados mostram que modelos, maiorias também, são mais capazes de refletir viés de seus dados e treinamento. Um modelo de 280 bilhões de parâmetros desenvolvendo em 2021 mostrou uma aumenta de 29% das cidades, L cidades, de relação com um modelo de 117 milhões de parâmetros, considerado em estado de arte, partir de 2018. Quer dizer, agora pessoas já estão com multilinguagem de programação até manipular 280 bilhões de parâmetros. GPT-3, nós estamos falando. O sistema está sendo tomando significante, mas capaz de longos tempos, embora as mídias querem aumentar a capacidade faz com a gravidade potencial de suas vezes. Outro ponto é muito importante, as censões éticas de IA em tantos lugares. Agora, a pesquisa sobre justiça de transparência de IA explodiu desde 2014, com um aumento de 5 vezes nas publicações relacionadas em conferências relacionadas à ética. A justiça, em vez de algoritmos, deixar de ser principais em uma busca acadêmica para se tornar firmemente incorporado com tópicos de pesquisas convencionais de amplas implicações. Então, as pessoas falam, as pesquisadoras com filiações contribuem mais 71%, mais publicações. Isso aqui é muito importante para nós entendermos como está a ética nos últimos anos. Esse Igas Ambros está falando de um Igas Ambros bastante importante. O Amazonas, a Alexa, ele é uma interface, ele até fala com a Tony, e diz que você seria bom suicídio. Isso aqui é uma coisa muito engraçada, mas realmente aconteceu. E também, IA torna mais acessíveis, com melhores desempenhos. E já que nós podemos observar os modelos de machine learning, a colácia aumentou bastante. Desde 2018, o custo de treinar um sistema de classificação de imagem diminuiu em 63,46%, enquanto o tempo de treinamento melhorou em 94,4%. A tendência de menor custo de treinamento, mais tempo de treinamento mais rápido, a aparecer de outras categorias de tarefas MLBF, como recomendação, detectação de objetos, e processamento de linguagem, favorecer a adoração de comércio mais ampla de tecnologia de IA. Outro ponto muito importante, as pessoas falam dados, dados, dados. Aqui é muito importante para nós observar esse site, falando de beta never sleep. Nesse site, já chegou a nova edição. Ele está mostrando cada momento, as empresas de grandes portes, como eles estão manipulando, gerando de grande massa de dados. A partir de 2021, novos sistemas de IA, na última geração, dez benchmark, dez de relatório, são treinados de dados extras. Essa tendência é favorecer implicitamente os atores do setor privado com acesso de vasto conteúdo de dados. Isso aqui é muito importante. Vale a pena para relembrar, aqui no Brasil, no Brasil, nós não é somente temos riqueza de recursos, natureza. Nós também temos riqueza de dados. Essa riqueza de recursos é artificiais, porque nós temos bastante intronauts utilizando smartphone, telefone, faz e-comércio aqui no Brasil. e também mais legislação global sobre IA do que nunca. Isso quer dizer que uma análise índice IA registrou legislativa sobre IA em 25 países, mostrando que a número de projetos de lei com tontas de inteligência artificial, que foram aprovados como lei, até cresceu apenas 1 de 2016 para 18 de 2021. A Espanha reuniu os Estados Unidos, aprovou maiores números de cântas relacionados com IA em 2021. Cada um adotou 3. Aqui no Brasil, eu participei em um evento, o professor Jorge Fernandes me convidou no Congresso para um grupo de trabalho para elaborar lei de inteligência artificial aqui no Brasil. Está começando. Último fato, é muito importante, inteligência artificial, o prazo robótico está em torno de mais parados. Isso aqui é muito importante. Uma pesquisa de IA Index mostrou que o preço médio de prazo robótico diminui 46,2% nos últimos 5 anos. Ele estava de 42 mil dólares pro braço em 2017. Agora, em 2021, está com 22 mil e 600 dólares. Este é muito importante, porque nós estamos falando daqui a 10 anos, o robô está andando na rua. A pesquisa em robótica tornou-se acessível e acessível. Cada vez é mais fácil acessível. Então, isso aqui são. Estou apresentando o relatório do Stanford sobre o Index IA. Mas agora nós vamos voltar para o nosso interesse. A inteligência artificial é uma área madurecida dos últimos 60 anos. só que alguns temos ainda bastante espaços para nós explorar. Por exemplo, a ilaquia de inteligência artificial, conceptualmente, não está muito claro. quando as pessoas falam inteligência artificial, a pessoa fala, ah, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, ciência de dados, aprendizagem de profundos. Ele não tem como uma disciplina, ele tem que ter uma ilaquia para fazer definição razoavelmente interessante. Então, nosso grupo elaborou um trabalho para definir a inteligência artificial com quatro categorias. Artificial biológico inteligente, artificial humano inteligente, artificial machine inteligente, artificial quantum inteligente. Mestre, ele tem algumas abordagens. Por exemplo, quando esses dois artificios humanos inteligentes, ele usa poucos dados, mas com machine learning, ele usa grande massa de dados. A abordagem e aprendizagem, esse usando heurística, ele usando human-like, esse usa machine learning, deep learning, esse usa quantum learning, está em desenvolvimento. Então, já que nós fizemos uma maneira de programa ilaquia de definição de inteligência artificial, ele está dividido em quatro partes. Depois de cada parte, ele tem alguns perfis, mas este é uma área que ainda está em desenvolvimento. de cada parte. Agora, nós vamos voltar, falar sobre o assunto hoje. Once learning, once short learning, you only look once, and the vision transform. Vou fazer uma apresentação sobre evolução neste, para a diga-nos, de aprendizagem. Por que nós estamos falando de once learning e few short learning? Primeiro ponto. Há uma crescente demanda por formas de reduzir tais custos, seja por tecnologia de auto-supervisão, minimizando necessidade de processo de rotulação, por técnicas de transferência, de aprendizagem, ou utilizando zero, um, ou few short learning. Quer dizer, nós, às vezes, nós não estamos com muitos dados. Entendem. Então, neste caso, nós estamos tentando, como nós podemos reduzir custos de treinamento, e como nós podemos aprovar poucos dados, exemplos, usando zero short learning, one short learning, e few short learning. Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós, grupo, nós somos os primeiros a propor once learning, em 1998. Nós somos pioneiros para colocar esses conceitos. Quer dizer, nós iniciamos este aprendizagem com poucos exemplos. Terceiro ponto. Few short learning, é, o big plus agora, em inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Há grandes empresas, como AI, Open AI, ou DeepMind, Google Research, Facebook, IBM, está desenvolvendo os modelos, não faltar few short learning. Depois, nós vamos reforçar esta parte. e once learning, ele levar atividade semelhança como humano, como nós falamos, human lack learning. Isso aqui é um pouquinho diferente do que few short learning. Isso aqui também vamos falar daqui para frente. a few short learning, a few short learning, ele está, tem, milhões e milhões de pesquisadores contribuí para este conceito, para fortalecer. mas, a grande contribuição clave, é, professor, efefeita, Stanford. a parte de pesquisa dele, a few short learning fica cada vez mais popular. Então, vamos apresentar once learning. Este conceito, nós, nós colocamos em 1998. A ideia inicial é passione em mapeamento de auto-organização, self-organization map, como um modelo de aprendizagem não supervisionado pelo corrone. Tá? Referindo ao comportamento de humano na aquisição de conhecimento visual, ele tem três caracteres, são modelados pelo once learning. A entrada de informações em telas cheias de imagens do resto, bidimensionais, é processado uma vez. Isto aqui é o primeiro ponto de once learning. O segundo ponto de once learning é o mecanismo de aprendizagem não supervisionado. É estabelecido usando alguns parâmetros. Isto aqui é o segundo comportamento de once learning. terceiro ponto é processamento de memórias paralelas sincronas, que apesar de conhecimento para informações na tela inteira, são implementados. Nossa intenção é, nós capturamos a informação, a imagem, uma vez. Aqui depois faz processamento paralelo. Isto aqui é três conceitos de once learning. Nós propomos esse paper aqui. E no ano seguida, eu e o meu aluno Newton Silva, nós publicamos uma aplicação de once learning para processamento de imagens de radar, de metodologias, para aprovar a validação de proposta de once learning. Esse trabalho foi publicado pelo IEEE, International Joint Conference of Neural Network, de 1999. Nós estamos falando, nós iniciamos os conceitos de processamento de aprendizagem com poucos exemplos. E aí, em vez de novo, por exemplo, Miller e grupo de MIT, ele propôs um paper bastante interessante, também, em congresso de IEEE, em conferência de computadoras, e de reconhecimento de computadoras. O trabalho dele é aprender de um exemplo, de um exemplo, de uma densidade de transformação. Ele coloca um exemplo bastante interessante, você pode olhar, isso aqui é símbolo de euro. Qualquer pessoa olha um instantinho, um avessinho, nunca vai esquecer esse estilo de euro. Você pode colocar mais esquerda, mais direta, mais pequena, mais grande, mas esse símbolo é euro. Então, o professor S. Miller, ele começou um trabalho bastante interessante, falando bem claro que usando one example. E também ele falou, aproveitar conhecimento anteriores, para facilitar a aprendizagem. Isso aqui é a contribuição do grupo de MIT. Mais um trabalho notável, é o One-Shot Learning. Foi propondo pelo professor Li Fei Fei, de 2003. No grupo dele, ele fala bem claro o One-Shot Learning. Com esse One-Shot Learning, ele fala como fazer aprendizagem com um aliado de exemplo, para realizar objetos categorizados. O trabalho de posto, ele publicou mais formal, no IEEE Transception, de Patent Analyze and Machine Intelligence. Essa publicação foi em 2006. Depois, naquela publicação, o One-Shot Learning, ele começa a evoluir para Full-Shot Learning, Zero-Shot Learning, aí quando começa cada vez mais popular, até eu falei, ele é Big Plaza, na Machine Learning. Um trabalho muito importante, é chamado You Only Look Once, com o programa YOLO. Esse trabalho foi propondo em 2016, pela Redmond. Um trabalho bastante interessante. Na mesma época, tem outro pesquisador, que se chama Single-Shot Detect SSD. São dois trabalhos semelhanças, mas o conceito é bastante importante. Ele usa estratégia de Once Learner, como ele coloca o título, You Only Look Once. Como este, olha, uma vez, aqui posso, ele usa CMN, Revolutionary Network, mas a arquitetura é bem designada. Então, isso aqui é uma tendência na Machine Learning. Ele tem... Daqui a pouco nós vamos falar. Este, a aplicação, ele consegue detectar objetos com 4 peças. Até hoje. YOLO, ele já tem uma evolução YOLO 1, YOLO 2, YOLO 3, YOLO 4, YOLO 6. Nós vamos usar esta solução. Tá? Aí, por que eu falo é... é... agora Big Plaza de Machine Learning? Você pode olhar a grande empresa como OpenAI, ele fala bem claro na sua pesquisa, Language Modo, a Phil Church Learner. Neste trabalho, ele apresentou o famoso ZPP3, com grandes parâmetros, destacou o mundo inteiro. o PIP3, ele usa bem claro, ele usa Zero Church, One Church, and a Few Church Learner, para aumentar a acurácia de processamento linguagem natural. Aí, depois, nós temos outro trabalho, CRIP. Esse CRIP, também, são muito importantes para OpenAI, de 2020. Um trabalho, ele combinou os... linguagem natural, modelo de linguagem natural, e processamento de imagens. ele colocou um processamento multimodal, para aumentar a acurácia de processamento. O CRIP, destacou o mundo inteiro. A solução tele, com Zero Church Learning, você pode olhar essa figura, a solução com Zero Church Learning, você pode melhorar quase todos. Olha, um Church Learning, dois Church Learning, três Church Learning, até melhor que três Church Learning. é incrível, as modelo, ele está, primeiro, tempo ele combinou, combinou, ou, linguagem, linguagem natural, e moderno, visão computacional, ele tem grande destaque. Tempo, o visão transforma, vision transforma, tempo, transforma, ele falou, ele falou, ele foi, Google Research, ele falou, a imagem, ele, vale de, 10 excessos, multiple, 10 excessos, watch. Aí, ele desenvolveu, a solução tele, chama, Vision Transforma, de 2021, e também, com grande sucesso. No front, de fundo, ele, também, usa, Phil Church Learning, mas, ele é, primeiro, lançamento, de, trabalho, usando, visão, computacional, e, implementar, implementado, diretamente, na plataforma de transforma. Como tem pergunta limitada, eu não vou detalhar, o paper, aí, só para vocês, reforçar, porque, eu estou falando. Ou, Phil Church Learning, é, Bigger Project, Machine Learning, porque, quem está mexendo com isso, Google Research, Open AI, ele está lançando, grandes montelos, destacando muitos, produtos, mas, no fundo, de fundo, ele está, usando, estratégia, de Phil Church Learning. Agora, nós, estamos falando, voltando a falar, nossa pesquisa, do grupo, experimento, human lack learning, tá? É, mas, quando você está falando, IA, a pessoa fala, IA, tem machine learning, tem, tem sistema especialista, tem visão computacional, mas, hoje em dia, a machine learning, ele já está, tem combinado, como, eu até mostrei, para vocês, clips, vírus, transforma, ele está, combinando, o processo de monitoramento, e machine learning, tá? E também, um outro lado, é muito importante, nós precisamos destacar, para falar nosso trabalho, o machine learning, tem três fatores, primeiro fator, você tem que ter, grande massa de dados, segundo fator, você tem que, tem algoritmos, terceiro fator, você tem, potência computacional, tá? Isso aqui, é três fatores, importantes, no machine learning, mas, pelo meu entender, neste, neste, no machine learning, ele, vai precisar, cinco fatores, primeiro fator, estratégia, a estratégia, vou dar um exemplo, para nós entender, o YOLO, é um modelo, bastante interessante, qual a estratégia dele? Once learning, olha uma vez, pelo título dele, aqui post, ele tem um, grande massa de quê? Qualquer imagem, ele vai detectar objeto. Qual o algoritmo embutido? CMN. Qual o framework que ele faz? Ele tem o framework de YOLO. Então, ele fez a implementação, para conseguir fazer uma rapidez, de processamento de imagem, para detectar objetos, é YOLO, versão 1, versão 2, versão 3, versão 6. Então, tem seis, tem cinco fatores, para construir YOLO. Isso aqui é muito importante, para nós entender. E, também, nós podemos entender, para CRIPS. CRIPS, ele também tem esse comportamento. Ele tem um fator importante, ele usa zero short learning, na estratégia, ele tem arquitetura de CRIPS, e também, ele tem o pre-treinamento, ele tem muito as coisas por atrás, ele tem modelo de linguagem natural, assim por diante, tá? Agora, nós vamos apresentar nossa pesquisa. Recentemente, eu revisei com meus alunos, nos trabalhos juntos. Nesse trabalho, fui colaborando pelos meus alunos, Luiz, Lucas, Nixon, Christian, Erna, Wendry, nós trabalhamos juntos, para realizar esse trabalho. Qual é o nosso desafio? Nós temos imagem 1 e imagem 2. Imagem 1 é X, Y, Z. Nós somos humanos. Quando nós olhamos a primeira instância, já está bem claro. X, pequeno, e formando X grande. Nós já estamos sabendo. Y, pequeno, forma Y grande. Z, pequeno, forma Z grande. Mas agora, agora, quem imagina? Figura 2. Para quem não aprendeu chinês, agora já é meio difícil. Mas, ele tem o mesmo padrão de figura 1 e figura 2. É de quê? Todos são figuras pequenas, letras pequenas, ela composta a letra grande. Isso aqui é padrão bem idêntico. Aí, o nome já está identificando esse padrão. Na primeira olhada, como eu falei, once learn. o desafio nós, é assim, nós queremos desenvolver um modelo para identificar figura 1. Letras. Ele é, como eu acabei de falar, ele é composto de pequeno letras. Forma. O nome explica letra. Tá. Eu quero um modelo computacional, reconhecer isso. Isso aqui, primeiro, trabalho. Segundo, trabalho. Nós queremos transferir este padrão a sua modelo aprendeu e para reconhecer figura 2. Quer dizer, nesse momento, você não precisa saber o que é ele, mas você vai responder pelo seu modelo. Fala, não, a figura 2, ele é o mesmo padrão como figura 1. É pequeno, forma grande. O secreto, eu posso falar, a figura 2 é primeira letra, é para cima, em chinês. Segunda letra, no meio. Terceira letra, embaixo. Isso aqui, é craca de chinês. Mas, o desafio, é como você usa o modelo optimista chinês para reconhecer figura 1, figura 2. Isso aqui, nós estamos fazendo isso. Nós queremos usar fio Xochitlano. Quer dizer, nós queremos usar Weng Xochitlano. e como eu já falei, o objetivo nesse trabalho é simular comportamento humano considerando aprendizado de padrão e imagem. Sabemos que, para uma pessoa, basta olhar uma imagem uma vez, para compreender uma forma geral, contemplando, de que? A distinção de todas as grandes partes diferentes objetos da imagem. Segundo, a compreensão de sedimentação de composição de imagem. Terceiro, abstenção de alculação ou destruição de presentes na imagem. Isso aqui é três objetos nós queremos atingir. qual é a metodologia? Nós estamos usando metodologia de paralelo SOM, é trabalho nosso, elaborou em 1998. oito. E que posso usar, com valor similar neural network, CNN. E que posso usar cianessas neural network. Em português, a minha rede GEMI. E depois, nós usamos You only look once, para ver esse trabalho. Claro, nós também usamos vision transformer. Então, com cinco metodologias. Qual é o nosso objetivo? agora fica bem claro. Nós queremos qual metodologia de machine learning faz a aprendizagem mais perto de human-like learning? Como o machine learning está perto de aprendizagem humana? Isso aqui é nosso objetivo. Usa essas cinco metodologias. O trabalho, claro, só eu não vou dar certo, mas eu tenho os meus alunos Luiz, Lucas, Christian, Nixon, Warner, Wenders. Eles fiz Artificial Inteligente 2 no último semestre. Ele fez IA comigo, eu coloquei um trabalho para ele fazer e ele fez o seminário. Eu fico muito contente pelo sucesso de trabalho deles. Então, procedimento proposta. na figura 1, nós temos três imagens, uma grande letra X composta, uma pequena letra X, Y, Y, Z. Propôs-se treinar uma rede convolucionária como um conjunto de dados fabricados artificialmente com letra de alfabeto latino, e que possam usar essa rede como entrada em um self-organism para classificação letra grande e pequeno, nunca antes visto e chinês, 0,72. Isso aqui é o que nós estamos propondo, o primeiro trabalho pela rede SOM e convolucionária. Além do propósito mencionado, uma outra aportagem utilizando redes Ciamessas, redes M, apresentadas. Nessa aportagem, tornou-se uma rede Ciamessa convolucionária como um mesmo conjunto de dados fabricados artificialmente do alfabeto latino, e que possam aplicar como uma das entradas de redes nunca antes visto de imagem como colega da chinês. nós chamamos One Chat Learning. Nós utilizamos conjunto de dados. Para fazer treinamento supervisionado de CNN e da rede Ciamessa, um conjunto de dados artificiais de imagens letras compostas por letras menores construídas utilizando OpenCI CV. Primeiramente, são construídas máscaras alto por alto de 26 letras do alfabeto de três fontes padrões de OpenCV. Então, nós estamos gerando mais de 78 imagens AP, CT com três tipos de fontes. depois, nós construímos a CQC construindo imagens finais de tamanho de 128 por 128 para cada máscara de grandes letras produzir 26 imagens com a combinação de grandes letras e as outras 26 pequenas letras. em total, 2028 imagens foram geradas. Por exemplo, A composta A e depois A composta PP, A composta Z, mas depois B composta A, P composta Z, aí em total tem 2020 imagens. pessoas construímos a CNN, primeiro colocamos CNN com ESC, arquiteturas, depois fazemos aprendizagem supervisionada com nossas imagens, nós aprendemos padrões de ESC. os imagens, nós dividimos 75% como treinamento e 25% como teste, aleatoriamente está escolhido. Então, depois nós aprendemos com padrões e depois os SOM para fazer classificação. No final de contas, nós temos resultados, a realização de treinamento com características alfabéticas latinas, obteve uma acuraça de 98% na classificação, tanto grande com as pequenas letras. Especialmente, 99% de classificação de grandes letras, 99% de classificação de pequenas letras. Com esse resultado, nós usamos a rede siamesa, quer dizer, a rede de gêmeo, essa rede é muito simples, mas é muito interessante. Ele está comparando duas entradas da única saída. Gera um padrão e depois colocar para identificar essas duas imagens, são as mesmas coisas ou não? Sim ou não? É bastante interessante. Então, depois de realizar treinamento, para verificar a performance de rede, para conjunto de variedade de um resultado, foi 97% para chegar se padrão é mesmo em carácter T de alfabeto latino. Esse resultado foi bastante interessante. importante. Aí, para carácter chinês, nessa predição, não dá uma boa capacidade de perceber uma grande letra, é mesmo que pequeno. Nós queremos chegar realmente, porque a pessoa, vamos supor, não sabe chinesa, mas pelo menos identificar a pequeno e está formando grande. Com esse resultado, aí, ex-redinonais, ele conseguiu a classe geral de rede como caracteres chineses, foi 80% para classificar se é mesmo padrão. Ele com precisão de 65% e com recorde 85%. Isso aqui é resultado de Siamese com figura 2. Agora, vamos falar sobre experimento com Yoro. O experimento Yoro, trabalho pelo Lucas, é, aí nós usamos esse modelo de Yoro, esse modelo foi propondo pelo pesquisador em 2016. Ele teve um grande sucesso na Google Scola, ele até tem mais do que 25 mil citações. Por quê? Porque é muito prática para aplicação na indústria. A carro sem piloto na rua usa esse ferramento bastante útil, bastante interessante. Aí, com esse resultado, nós conseguimos realizar nosso experimento de Yoro, definido de duas classes de objetos, será detectado grande e pequeno. Decimimos com essa organização de classes, porque esperamos que o modelo possa ir gerando para confiança um pouco menos, um pouco para pequeno menos, mas, em geral, o resultado foi bom. para identificar grande, é quase 100% para grande. Para pequeno, ele já também chega a 80%. Bastante interessante. aqui, depois, nós usamos metodologia de Vision Transformers. O Malcolm já apresentou este paper, ele foi desenvolvendo pelo Google Research, ele destaca bastante na comunidade de Machine Learning, principalmente, nós estamos, esses anos, nós estamos mexendo com multimodal, ele é bastante interessante. Aí, nosso modelo, ele foi desenvolvendo o Nixon. nós temos duas cabeças para chamar atenção. Temos uma cabeça de pico letras, temos uma cabeça de small letras. Aí, nós estamos usando esse Vision Transformers e depois nós colocamos o resultado. Aí, isso aqui é, depois do treinamento, nós verificamos que nós enxergamos a nossa acurácia pelos focus. Afinal, do treinamento, observamos que é um acurácia de 97% para pico letras e 97, 44% para acurácia para small letras. Tá? No conjunto de validação. Expandindo modelos alfabetos, latinos, para números, porque nós sentimos, você vai preferir latino para chinês, é meio difícil. Aí, nós passamos para números. Com números, nós observamos acurácia, 67% para coletores pequenos e 54% para coletores grandes. o vision transforma, ele tem uma grande vontade, ele pode destacar pelo attention para máscaras. Por exemplo, essa letra X, ele já destacou este, conforme, necessário. Pois é, lembramos, eu falei, nosso objetivo, nós queremos estudar o comportamento de aprendizagem. qual mal temos, mais aproxima humano. Isso aqui é muito importante para nós termos entendimento de know-how. gente, como o tempo está curto, eu não vou aprofundar esse trabalho que nós realizamos, eu só relatou rapidamente como nós estamos usando com o CNM, com SOM, e YOLO, e WIT, para realizar este desafio de pequenas letras e grandes letras. Se as pessoas têm interesse para saber mais, nós estamos preparando um paper científico. Aí depois vai, quando terminar esse paper, eu vou publicar para a sociedade. Claro, as pessoas podem acessar. além desse trabalho, nós fizemos, pela nossa disciplina, pela nossa disciplina com meus alunos, nós também fizemos várias pesquisas, projetos, pelo nosso laboratório, nosso laboratório chamado Translab. Translab, ele é laboratório de modelo computacional para transporte aéreas. Nas áreas, principalmente, para inteligência artificial, machine learning, gerenciamento de tráfego aéreas, computação quântica. Isso aqui é nosso foco. A linha de pesquisa mais importante é a inteligência artificial para transporte aéreas. Nós estamos vinculando com a pós-coração do PPGI, esse é o conceito de CAP5, e também eu, particularmente, agregando com metrônica e com transporte na UNP também. Nós temos parceiros que apoiam a empresa, a TEC, e também tem TEC. Eu estou coordenando esse projeto. Aí, nós, aqui é uma slide anterior, agora eu já não estou na chefe do departamento, a professora Edna é chefe. Tá? Nós temos outros professores que estão vinculando junto conosco. Tá? Isso aqui é uma slide, nós mostramos nosso relatório junto com grupos para apoio. Em parte, eu fui convidado pelo acesso para fazer uma palestra no seminário da instituição. Tá? Isso aqui é uma marca de época de pandemia. Vocês já podem notar. O trabalho atualmente, nós estamos fazendo o gerenciamento de trajetória de 4T integrado à inteligência artificial. Nesse trabalho, nós estamos desenvolvendo o Roberto Pedro Lucas, Geraldo, nós fizemos assim. Nós devemos modelar uma solução que se chama Detectação e Resolução de Conflitos para espaço-áreas. O espaço-áreas está modelando de 4 dimensões. As traseiras de avião, ele está com 4 dimensões. Aí nós estamos usando a solução de MCTS, Monte Carlos Tree Search. É uma solução, você sabe, pelo Alfacor para resolver problemas de Alfacor. Nós usamos a mesma solução para tratar grande massa de dados. Este modelo já está, o Lucas já está na faixa final de todo lado. Nós já submetemos vários trabalhos. outros trabalhos. nesse momento que nós estamos fazendo é Sistema Inteligente de Mobilidade Áreas Urbana. Com Deep Reinforcement Learning. Este trabalho foi desenvolvendo pelo nosso aluno mestrado, capitão Cristiano. Nós sabemos que a mobilidade área urbana tem cada vez aumentando a significação nos próximos anos. a média que a aeronave evitiu se tornar disponível para o público em geral. Previsão ter aeronaves elétricas de deslocamento e atestados vitóis é vital é desempenhar um papel completamente aos carros de grandes cidades. Nós estamos pensando no futuro e nós em cima de nossa cabeça vai estar cheio de aviãozinho, vai ter carros está movimentando. Como gerenciar tudo em ordem? Como fazemos realizar essa mobilidade área urbana? Tudo isso em ordem? Nós estamos começando a fazer modelagem usando a presença de reforço e muito agente para realizar este gerenciamento. Para deixar movimentos mais seguros nos espaços aéreos e ambiente humano. Para mais trabalho nós estamos fazendo processamento de linguagem natural, usando machine learning para nota fiscal de DF. Este trabalho está fazendo trabalho conjunto com meus dois alunos, um aluno de Diego e outro aluno de Vinícius. O Vinícius atual é diretor de setor de ciência ciência de dados do secretário de economia do DF. nós estamos fazendo trabalho juntos. Nós estamos tentando desenvolver um sistema parcial de redes linais computacionais para fazer escaneamento de nota fiscal. Na nota fiscal nós temos nota fiscal consumidores e nota fiscal eletrônica. com isso nós podemos desenvolver a identificar códigos, produtos e descobrir possíveis fraudes, alguns erros no preenchimento de nota fiscal. Isso aqui é modelagem. Este trabalho foi publicado em 2021. E também nós temos publicação junto com meu aluno de todo lado, Lilian, com profissão do seu lado, nós desenvolvemos uma solução para processamentos com textos curtos. O texto, nós sabemos a solução CNN, nós temos solução de nova solução, eu mostrei para vocês, ele tem transforma, pede, ele tem uma grande vontade para processar um texto, mas o texto culto como texto de Twitter, ele tem o texto de nota fiscal, ele tem perfis diferentes, então nós estamos desenvolvendo uma solução, conseguir processar esse texto culto até multilinguagens, inglês, português, japonês, aí nós conseguimos aumentar a acurácia de solução. então esse trabalho também, nós conseguimos publicação de ano passado pela revista de multimídia tools and applications. Nós também temos outro projeto, se está em andamento, nós temos cooperação com o Ministério de Ciência e Tecnologias para desenvolver uma solução que ajuda pesquisadores para descobrir os fundos de apoio de financeiros no mundo. Por exemplo, há alguns fundos lá na Alemanha, será que ele é aplicativo elitivo para brasileiros? então nós queremos desenvolver uma solução automática para fazer uma busca no site do mundo inteiro e para achar alguns fundos aplicativos para os brasileiros. Isso aqui é um projeto em andamento. Agora, vou fazer uma consideração final sobre nosso trabalho. É assim, quando a pesquisa nós já mostramos a perspectiva de once learning e future learning. Apesar de ter um potencial elevado, a técnica tradicional de aprendizagem máquina normalmente depende de uma grande massa de dados. Nós já estamos sabendo. Além de ter um alto custo computacional, se diferente considerado capacidade de abstração humanos. Com poucos, apenas exames, exames conseguem. Neste ponto, estamos buscando formas de armazenar isso utilizando técnicas de transfer learning, zero, once learning ou few short learning. Então, essa é a grande vantagem para facilitar aprendizagem com poucos dados para realizar treinamento. Isso aqui envolve bastante tecnologia nova como transfer learning, meta learning, few short learning, assim por diante. Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse once learning, few short learning, ele é uma estratégia. Ele é uma estratégia. Por que falamos essa estratégia? nós estamos assim, na nossa pesquisa, você está percebendo como o humano está fazendo aprendizagem com a imagem. Nós queremos saber como realizar a aprendizagem humano. através do desafio de imagens XYZ e coletores chinês, nós vamos ver todas as ferramentas que nós estamos utilizando, como ele conseguiu identificar. Por exemplo, com SON, com CNN, com YOLO, com IT. essa pesquisa, nós percebemos realmente esse once learning, ele é muito similante de comportamento humano, como eu falei, ele é human like learning. Aí, por isso, nós podemos melhorar bastante de nossa aprendizagem. Tá? Mas essa pesquisa ainda está... Então, através das mapas, atenção, foi possível? notar o modelo de apresentador focar extrema, pontos e inflexões, primeiros domínios. Esse mesmo padrão de ser montável segundo, no momento, é mais difundo. Isso aqui está falando... Ah, quando você identifica a figura 1, é tranquilo. Todos os modelos chegam a bom resultado. Mas para a segunda imagem, já é difícil. Você precisa ter mais recursos para desenvolver mais modelos para chegar ao nosso objetivo. trabalho futuros. Trabalhar futuros, também nós vamos ver alguns padrões, métodos de classificação, também são... nossos padrões de classificação, métodos de classificação, plano de desenvolvimento para cada ramo IA e conceito IA, tá? Então, nós podemos distinguir, nós podemos notar a Once Learning, ela é uma direção futuro para estabelecer human-like learning, tá? Então, nós podemos notar pela nossa pesquisa, já mostra a importância de Once Learning para inteligência artificial, para Machine Learning, tá? Então, nós podemos ter mais estudos profundamente para realizar os estudos, porque nós fizemos, estamos agora com SOM, CNN, Yoro e VIT. Nós ainda não estamos fazendo análise profunda sobre estas quatro ferramentas, tá? Nossa próxima etapa, nós vamos elaborar um paper científico e depois nós vamos ter mais ter mais estudo, ter mais modelos para chegar ao nós queremos. O desafio pequeno é reconhecer figura 2, desafio grande, nós vamos estabelecer um mecanismo de aprendizagem como humano, tá? É isso, eu quero falar com essa apresentação, se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder dúvidas de vocês. então, muito obrigado, como eu já falei no início, muito obrigado pelo organizador, muito obrigado pelos nossos servidores estagiários e para a UNP, pela comemoração de 60 anos e também agradecer bastante meus parceiros, especialmente meus alunos do Instituto de Inteligência Inicial, para elaborar este trabalho. Muito obrigado, bom dia.